Música 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 Celebração do 14º do Livro do Tempo Comum Irmãs e irmãs, boa noite Boa noite Sejamos todos bem-vindos e bem-vindos para participarmos da estação da paixão Música Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor Aleluia no sangue do Senhor Seu amor nos fundos é da mão Ele é a luz que ilumina o seu povo Você dança a risa da salvação Para eles vão dançar a casa do Pai E na alegria da seu louvor Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estenda sempre conosco Amém 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 Sois um caminho que nos leva ao Pai, vem te liberar de te pós. Pai, 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 vem te liberar de te pós. Cristo expõe essa verdade que unida os povos em dignidade de nós. Cristo expõe essa verdade que unida os povos em dignidade de nós. Em dignidade de nós, em dignidade de nós, em dignidade de nós. Cristo expõe essa verdade que unida os povos em dignidade de nós. Cristo expõe essa verdade que unida os povos em dignidade de nós. Cristo expõe essa verdade que unida os povos em dignidade de nós. Cristo expõe essa verdade que unida os povos em dignidade de nós. Amém. 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 Filho que é Deus e com o povo supiro e medo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de ter falado, entrou em mim o Espírito que me pôs de fé. Então, eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse. Filho do homem, eu te envio aos reinvidas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. E seus pais se derrotaram contra mim até o dia de hoje. E esses filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar e tu lhes irá. Assim diz o Senhor Deus. Quer te escute, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai. 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 Amém. 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 Leitura da 2ª Carta de São Paulo aos Feliziros. Irmãs Padre, para esta oportunidade a grandeza das revelações, não vi quem está me esquecer, foi foi espetada na minha casa do meu Espírito, que é como uma noite de Satanás, a desconfetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele disse-me, Faça-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de ponto grave, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu vou comprar nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústrias, sofrida por amor a Cristo, pois, quando eu me sinto fraco, então eu sou forte. Amém. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito, Senhor, aleluia, aleluia-se ao Espírito Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou no sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que eu escutava ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram espantalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é. Estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali, não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impundu-lhe as mãos. E admirou-se com a pauta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando a palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho entram os nossos pecados e nos conduzem à vida eterna. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos viver aqui a experiência que estamos vivendo. A experiência da celebração da Palavra é sempre uma pauta, né? A gente sente a pauta da Santa Missa. Hoje, o nosso pai do amor está conosco, está em viagem. É tomando-me com Jesus de Davao. No domingo, eles me falaram, né? Hoje nós teríamos a celebração da Palavra. Mas o importante é que nós estamos aqui, vocês e ela de aqui, beber, do pão da Palavra e do pão da Eucaristia. Muitos ficaram em casa, né? Muitos ficaram em casa, né? Muitos ficaram em casa por não ser a missa, né? Como está saída na Santa Missa. Mas, mesmo assim, é claro, a Santa Missa é a oração maior da igreja. Mas, no domingo, é interessante porque a gente vem em busca da Palavra e da Eucaristia, mesmo que seja com a Santa Missa. As leituras de hoje, elas vêm trazendo-se muito forte para a gente, a importância de abrir os nossos olhos para enxergar e aproximar-se de Deus. Na primeira leitura, vem-nos mostrando um povo que a própria Palavra já vem dizendo. Um povo de cabeça dura, um povo que fechava os seus coleções, né? Fechava o seu olho a Deus, a sua Palavra e aos profetas, aqueles que estavam para pegar a Palavra de Deus. Era um povo que rejeitava a Deus, não tinha fé em Deus. Era um povo que não obedecia a Palavra, não em busca da Palavra de Deus, e eles ainda rejeitavam aqueles que eram enviados por Deus. Mas a Palavra nos diz, nos mostra, deixa bem claro, que Deus, por mais que aquele povo era um povo de cabeça dura, Deus não abandonava. Deus insistia em mandar um profeta para cuidar daquele povo. Nos mostra aqui que o Senhor fala, né? Você vai até aquele povo, escute ou não, você estará para aquele povo, para levantar a Palavra àquele povo. Então, Deus age de misericórdia mesmo para aqueles que se fecham para ir ao seu encontro. Se fecham por não permitir experimentar esse encontro com Deus, mostrando o seu amor e a sua misericórdia. Porque nós teremos salvo, é claro, pela misericórdia de Deus. Temos confiança nisso, né? Que teremos salvo. Nós iremos alcançar essa salvação mediante a misericórdia de Deus, porque muitas vezes nós não nos achamos dignos de alcançar pelos nossos atos, pelas nossas ações. Porque nós temos um Deus misericórdia de outros. E nessa leitura, Deus se mostra, né? Que dependendo das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas ingratas que dão a Deus, Ele se faz presente na nossa vida por quê? Porque Ele quer resgatar a todos nós. E vocês veem que o Evangelho não foi diferente. Da mesma forma que Ezequiel foi rejeitado pelo povo de Israel, Jesus também foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Foi em Nazaré que Jesus foi rejeitado. Onde aquele povo, quando viu Jesus pregando a parada, realizando cura, realizando milagres, e eles começaram a olhar para Jesus como um olhar humano. Por quê? Porque eles tiveram a experiência de viver lá para lá com Jesus, um Jesus humano, que viveu ali no mesmo lugar com Ele. Não é esse o Filho de Maria, lugar inteiro, começou a colocar quem era Jesus, mas o Jesus humano. Então eles não permitiram abrir os seus olhos para enxergar Jesus por meio da fé que era de Jesus que poderia trazer a salvação para eles. E nos diz a palavra que essa incredulidade daquele povo, esse olhar humano que aquele povo tiver vindo de Jesus, fez com que não acontecesse nem em Nazaré, naquele momento, milagres puras, né? Porque as pessoas não acreditaram em Jesus. Eles tiveram apenas um olhar humano para aquele homem que estava diante deles. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Jesus com um olhar humano. Muitas vezes nós nos fechamos para esse olhar da fé e enxergamos apenas como humano. E é nesse momento que nós perdemos a graça. Quando eu estava aqui fazendo a conversão dessas leituras, eu me recordei de uma experiência de uma pessoa que conversou comigo sobre a Eucaristia. Essa pessoa falava para mim que ela demorou, graças a Deus, ela teve a graça de ter um olhar para a Eucaristia e um olhar de fé. Mas ela falava que quando ela olhava para a Eucaristia, quando ela professou a experiência de caminhada na igreja, que ela descobria na mente dela um pedaço de pão. Então, muitas vezes, no nosso olhar humano, a gente enxerga aí simplesmente um pedaço de pão. Mas quando a gente começa a colocar os olhos da fé, aquele pedaço de pão se torna um pouco difícil. que também não é diferente do fim. E muitas vezes na nossa vida, pelas situações que a gente vive, as situações que a gente está passando, muitas vezes a nossa fé é fragilizada e nesse momento a gente se afasta e age com aquele povo. perdendo essa fé e muitas vezes perdendo a graça e a experiência do encontro definitivo com o Pai por meio dos olhos da fé. E o que o Senhor nos ensina hoje é que nós precisamos ter esse olhar de fé, esse olhar movido pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter essa experiência de fé com Jesus. E sempre buscar meditar a Sua Palavra e ouvir os profetas. Nós precisamos ir em busca da escuta da fé que estão para nos ensinar. O que seríamos de nós? O que seria da nossa igreja se não fosse os enviados do Pai? O que seria da nossa palavra Nossa Senhora do Padre, da palavra Nossa Senhora do Padre, se não fosse os padres que já passaram por aqui? O que seria de nós se não fosse o padre que nós temos hoje aqui? São esses os profetas da atualidade. São os padres, são aquelas pessoas que estão para levar a palavra de Deus, para levar a Eucaristia para cada um de nós. Veja a experiência daqueles que tiveram encaminhado com aquele, e hoje estão acamados e são doentes e estão em casa. Quem é que vai levar o Jesus a Ele? Os ministros. Então, esses são os profetas de hoje, aqueles que estão para levar a palavra de Deus. Que nós possamos abrir o coração para acolher essa palavra, para acolher os ensinamentos e que nós possamos deixar os nossos corações de pé, né? Os nossos corações de curto e buscar sempre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente fala sobre essa questão da aceitação, da busca da palavra, da aceitação com aqueles que traz os ensinamentos, é claro que isso vai perdurar por toda a nossa vida e por toda a sociedade. porque não foi diferente com Jesus. Não foi só Ezequiel que foi rejeitado pelo povo, o próprio Jesus também que foi rejeitado. Foi rejeitado. Quando a gente está vindo para a igreja, eu creio que vocês já deverão esperar isso e repetir sobre isso. Quando a gente está vindo para a igreja, que graças a Deus a nossa igreja é uma igreja de casa cheia. Eu considero isso. A nossa igreja é uma igreja que está sempre cheia. Mas quando a gente vier aqui subir na pista, também a experiência de vir subir na pista. Quantas pessoas que estão visitando. A gente encontra muitos evangélicos que estão indo em busca de sua igreja. Imagine que a gente encontra tantas pessoas que não fizeram ainda a experiência da fé. A gente encontra muitas pessoas que não fizeram a experiência da fé. Imagine que todas essas pessoas, tudo bem corretamente se estivessem na igreja ou no mundo. Como que seria? Então, antes existe essa rejeição, essa falta, esse abrir os olhos para a igreja da palavra de Deus. Mas o Senhor desiste nessas pessoas? Não. Ele nunca desiste dos seus filhos. Ele está sempre nisso. Até mesmo nós que estamos aqui. Quantas vezes a gente não está na igreja, a gente coloca e eu coloco isso de experiência própria. Quantas vezes a gente não está na igreja que é considerada uma missa de povo presente e a gente está só por pouco, mas muitas vezes por conta de preocupação do nosso pensamento estar distante. Muitas vezes a gente está aqui, mas nós não estamos encontrando ele definitivamente com o Senhor, por conta das preocupações das nossas mãos. Então, a gente precisa ir revivendo essa experiência no mundo a todo momento, por meio da oração. Que é a oração que a gente faz em casa, é a oração que a gente faz na igreja. Então, por isso que a gente não pode se considerar santo e nós já estamos prontos para alcançar o reino do céu, não? Porque a nossa vida é uma revira-volta, é uma espiranda. A nossa terra é esposa, ela precisa ser alunitada e ela precisa ser regada a cada dia. Por isso que todo mundo a gente precisa estar na Santa Luísa. Por isso que a gente precisa estar na quinta-feira, porque vem nesse dia da experiência, da oração. E a gente ainda precisa dar nosso coração diário em casa. Porque a fé, ela é algo que precisa ser regada a cada dia. Então, possamos abrir sempre o nosso coração para acolher a Palavra de Deus, para acolher o próprio Deus e também acolher os ensinamentos daqueles que estão direcionando a nós a Palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém 44 Amém. 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 da humanidade na sua conversão e edificação no nome espiritual, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a Vossa Espírito. Despertai a fé e a esperança no coração daquelas pessoas que, por vários motivos, estão deixando de crer na Vossa ação divina, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a Vossa Espírito. Reforçai em nós o dom de crer continuamente em Vosso Filho Jesus, nosso Mestre, e ajudai-nos a direcionar a nossa prática divina de acordo com os critérios do Vosso Filho, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a Vossa Espírito. Amém. 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 e filhos irão te obrar a nossa terra e confesta a nossa dor e Senhor nos formar oh recebe Senhor oh recebe Senhor oh recebe Senhor oh recebe Senhor a vida nova nova tua vida recebe a nossa vida em lugar o amor grande tem uma cura é só saber o que vai ficar oh oh recebe Senhor oh recebe Senhor oh recebe Senhor oh recebe Senhor rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou Pai, é nosso que estarei nos céus Santo e obrigado seja o vosso nome venha a nós o vosso creio seja feita a vossa vontade assim na terra assim na terra como nos céus o pão nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em perdação mas me dai-nos do mal Amém rezemos a oração pela paz Senhor Jesus Cristo que nos peça aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não vejo os nossos pecados mas a pé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o nosso desejo a paz e a humildade vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo Amém que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vossa com a voz de Cristo nos ouvindo nós vamos nos pregar para receber os filhos que na sua vida que a gente seja poder se ajoelhar e acompanhar vamos buscar e enxergar esse desejo do carinho com os olhos da fé confiando nesse poder misericórdia com o nome de Jesus recitação e amém para cada um de nós sejamos preenchidos pelo Espírito Santo no Pai sejamos fortalecidos por esse alimento e salutar que o Senhor nos deu com alimento para o crescimento espiritual para o crescimento do povo com alimento que Deus garante a fé a espiritualidade e a certeza de que se Jesus se faz presente ao nosso bem Tão velho de mim 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 Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Mãe se vê com o seu ouvido, contarei que as coisas se caem em mim. Toda a vossa voz em nossa vida Nosso caminho e não nos queremos ser assim Toda a vida nos revelou o nosso filho O rei, o rei, o rei, a Deus Ele me procurava e maria o meu Pai Pobres, mais velhas sabedores Eu não quis desistar de um poder de liberdade Por onde fomos também nós Teria a tua luz Há, Senhor, na vossa voz Em nossa vida Nosso caminho e não nos queremos ser assim Toda a vida nos revelou o nosso filho O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, a Deus Nosso caminho e não nos queremos ser assim Amém. 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 Por esse sacrifício, permanecemos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a Deus pela oportunidade de participarmos desta Santa Celegação e a todos vocês que vieram participar conosco. Quinta-feira, às 19h30, Missa com nosso Bispo D. Antônio. Será a prisão dos adultos. Todos estão convidados a participar e a convidar os que vieram hoje para participarmos da Santa Missa quinta-feira com nosso Bispo D. Antônio. Amém. 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 Obrigado.